Ai, dona, a gente precisa dar volta ao mundo todo, todinho, e contar pras pessoas as novidades do mundo hipilica. Mas tem um jeito mais fácil de fazer isso, Lilica. Basta as pessoas se inscreverem aqui no canal, que vão ficar sabendo de tudo, todinho, na hora que surgir. É naquele botãozinho vermelho ali, ó. Ah, excelente ideia, dona! Ai, vai facilitar bastante o meu trabalho. Vem, vem brincar, Lilica. Vem, vem brincar comigo, vamos transformar. Um, dois, três e... Vem, vem, vem cá! Vem, vem cá! Lica, rica, pula, estica, vamos até lá! No nosso mundo, vamos brincar e ter amigos. Todo mundo junto nesse mundo de aventura Fruto e feliz As Aventuras de Lili e Cacoala O Segredo da Floresta Te peguei! Vai, vai, vai! Te peguei! Olha! Você ouviu isso? Sim! O que será que é? De onde será que vem? Olha lá! Vem de vários lugares! Ai! Pelos guidos bebês desse nosso mundo! Já sei! Vamos pegar o mapa do Mundo Repelica pra investigar! Vamos! Pronto! Agora a gente pode ir descobrir de onde vem esse som! Oh, Zepp! Repelica, Zepp! Zepp, a gente precisa descobrir de onde vem esse som! Vamos seguir as notas! Por ali! Em direção à Floresta das Araucárias! Agora que a gente chegou aqui, o som parou! Ai, vai, somzinho! Onde você tá? Lembra quando a gente sentia muito medo de vir na floresta à noite? Oh, se lembro! Agora a gente cresceu, né? E não tem mais medo! Ah! Por ali! Veio dali! E parece o som de flauta, né? Vamos nos dividir! Você vai por ali e eu vou por aqui, tá bom? Aham! Eu acho que podemos ir juntas por aqui mesmo! Eu não vejo problema! Acho mais! Inteligente! Olha isso, Lilica! Uau! Que coisa linda! É uma lagarta que tá prestes a se transformar numa borboleta! Olha só! Que lindeza! Ela vai levar a gente! Vamos, Lilica! Você conhece essa parte do mundo hipy-lita, Lilica? Eu não! Essa floresta tem mais segredos do que a gente imaginava! Ai! Lilica! Ah! É um guido, Lilica! De onde é esse guido que a gente nunca viu? Ai, se alguém... Muito bem! Hora de... Hora de ir pra onde? Vamos com eles! Hã? Um, dois, três e vamos! Você viu o que eu vi, Lilica? Eu vi! Demais, né? A floresta toda iluminada com essas belezinhas de borboletas incríveis! Tipo a gente! E você não viu mais nada? Olha aquilo! Uau! Dona, como a gente não conhecia esse lugar! Acho que a gente tinha que crescer pra conseguir chegar aqui! Uhum! Acho que a gente vai descobrir muitas coisas novas! Amigos novos, músicas novas e um mundo novo inteirinho esperando por nós! Um, dois, três e um mundo novo inteirinho de borboletas incríveis! Uhum! 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 Numa aventura bem escura, vamos! Em dupla ou em bando! São novas descobertas, já não somos tão pequenas! Atrás de um som bonito, vamos nós ver a borboleta! Ao dentro da floresta, já tá tudo iluminado! Vamos lá pro outro lado! Uhum! 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 Gente! Já assistiram a todos os episódios da nova temporada? Eu tenho uma surpresinha pra vocês! Tem muito mais! Logo, logo, aqui no canal! Basta se inscrever pra saber! Uhum! 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 Joana! Joana, não é aí que você vai encontrar os novos episódios do Mundo Rip e Rica! Pra saber de todas as novidades, tem que se inscrever no canal! É naquele botãozinho vermelho ali, ó! Poxa, meninas! Por que vocês não me falaram antes? Tchau! 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 Música Música